Ela chegou assim De onde veio não sei Com carinho nas mãos Abriu meu coração Entrou dentro de mim Me amarrou com um beijo Me deixou de castigo Nada pude fazer Para me defender O seu doce perigo Se ela me soltar agora Eu não vou querer Não quero mais liberdade Não quero sofrer Não quero portas abertas Não quero saída Quero ser seu prisioneiro O resto da vida Me amarrou com um beijo Me deixou de castigo Nada pude fazer Para me defender O seu doce perigo Doce, doce perigo Se ela me soltar agora Eu não vou querer Não quero mais liberdade Não quero sofrer Não quero portas abertas Não quero saída Quero ser seu prisioneiro O resto da vida Se ela me soltar agora Se ela me soltar agora Eu não vou querer Não quero mais liberdade Não quero mais liberdade Não quero sofrer Não quero portas abertas Não quero saída Quero ser seu prisioneiro O resto da vida